COMPRESA Vou pôr voar! Quero tomar isto meu! O que é que você está a ler? É o que é que você está a ler? Isto mundo é vivo agora, ok? Não há nada. Ok? Eu estou a trabalhar. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. 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 Ah, posso que eu vejo isso acontecer. Deixa-me dizer, porque eu tenho que saber de algum lugar que você tem um pesco. Ah, já, já.